Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vale gravar vídeo bem atrasado? Então, como tô numa correria, vocês sabem. Eu fui na Hair Brasil, se eu não me engano foi no dia 7 de abril, foi no domingo que eu fui e acabei fazendo umas comprinhas por lá, só que não deu tempo de gravar até hoje. Hoje é dia 2 de maio e eu estou gravando esse vídeo hoje, mas antes tarde do que nunca, não é mesmo? Então, eu vou mostrar para vocês umas comprinhas que eu fiz lá na Hair Brasil e vou contando ao longo do vídeo o que valeu a pena, o que não, o que eu achei da feira desse ano. Então, para saber quais foram as comprinhas que eu fiz, vamos lá assistir o vídeo comigo. Então, gente, para variar, eu deixei todas as notinhas com os valores na minha carteira que está lá embaixo no carro. Então, como eu já estou gravando, está dando uma preguiça de ir lá pegar, eu vou, depois pego e deixo tudo anotado lá no blog com os valores, tudo certinho do que eu paguei em cada produto, tá? Para vocês saberem mais ou menos o que tinha lá de bom, o preço e tudo mais. Então, depois eu vou deixar tudo lá no blog para vocês. Eu vou começar falando sobre cabelo, algumas coisas que eu comprei de cabelo. Fui no estande da Ikezaki, tinha muita coisa que estava num preço muito alto e tinha coisa que valia a pena. Então, as coisinhas que eu vi que valeu a pena, eu acabei comprando, porque são coisas que duram bastante tempo e eu sempre gosto de comprar por lá, porque acaba valendo a pena mesmo. Tem desconto de R$40,00 a R$30,00, assim, de cada produto, se for comprar pela internet ou em loja ou em farmácia durante o ano, assim. Então, tem coisas que vale a pena comprar por lá. Então, na Ikezaki, eu comprei esse óleo da Alfa Parf, que eu sou apaixonada. É aquele óleo reparador de pontas. Ele tem um cheiro muito, muito gostoso. Eu comprei esse do tamanho pequenininho, porque é o que eu uso durante o ano, não preciso comprar aquele grandão. Eu comprei também umas ampolas da L'Oreal. Essa aqui é a vitamina para dar brilho, tá? Nos cabelos. Então, eu comprei várias dessas aqui, que algumas eu até já usei, tá bom? Essa aqui é da L'Oreal. Comprei esse reparador da L'Oreal, também L'Oreal Profissional. Ele serve... é como se fosse um selador multireconstrutor de cutículas e pontas. A gente usa depois do banho, para manter as pontas do cabelo bem hidratada e também pode ser usado como um leave-in, tá? Que é para deixar o cabelo mais, assim, macio, brilhante depois do banho. Comprei esse aqui do L'Oreal. E também comprei para experimentar esse shampoo detox da Cadivel. Eu sempre ouvi falar da marca e eu achei bem interessante isso daqui. É para quem tem cabelo oleoso. Eu tenho cabelo super oleoso, para quem já me acompanha aqui nos vídeos, sabe? A minha raiz sempre fica muito oleosa, assim, no outro dia, depois que eu lavo. E aí, eu comprei esse aqui para experimentar e ele é daquele... daquele shampoo transparente, sabe? Ó, deixa eu ver se eu mostro aqui. Ó, ele é transparente. Ele é bem consistente. Muito, muito cheirosinho. E ele faz uma limpeza mais profunda no couro cabeludo, tá? Então, eu achei bem legal. Ele é de ácido salicílico. Jambu e jambu. Não sei o que é isso, mas eu já testei e eu gostei pra caramba. Se eu não me engano, foi R$29,90, mas eu deixo o valor certinho pra vocês no blog depois. Tá? Então, eu comprei esse aqui para experimentar. Acabei me arrependendo de não ter comprado mais desse aqui, mas eu gostei pra caramba. É bom saber, porque de uma próxima vez eu consigo comprar mais. Também comprei esse shampoo aqui, fortificante, que é para quem tem cabelo oleoso. Tudo que eu compro é para cabelo oleoso. Sempre em busca de um shampoo que vá deixar a raiz mais fresquinha e eu consiga ficar uns dois, três dias sem lavar o cabelo. Por enquanto, tá difícil, mas eu vou testando. Então, eu comprei esse aqui. É da marca Ibera Professional. Ele é um shampoo purificante. Também é daqueles transparente, igual esse outro que eu mostrei. E eu me lembro do valor desse, que foi R$10,00. Eu fiquei meio na dúvida, assim, né, se eu comprar, porque como tava bem barato, aí eu acabei comprando só um. Mas eu ainda vou testar e vou ver se vale a pena. Daí, de uma próxima, eu consigo comprar mais. Ainda na Ikezaki, eu comprei esse shampoozão aqui, de um litro, que é da marca Alfa Parf, que eu adoro. Esse aqui é da linha Nutri Seduction. Ele também é transparente e é muito, muito cheiroso. Esse aqui eu já uso faz muito tempo e eu adoro. Comprei esse aqui de um litro, que vale super a pena, dura por muito tempo pra mim. E a última coisa que eu comprei lá na Ikezaki, de cabelo, foi esse Babyliss, essa prancha modeladora. Eu também me lembro o valor, foi R$110,00. Ele é Bivolt, dessa marca Megaconic e é de 14 a 25 milímetros. Eu não usei ainda, eu acabei comprando porque o meu Miracur quebrou e eu tava sem nada pra poder enrolar o cabelo. Então, acabei comprando esse porque o preço tava bem bacana. Eu vou testar, depois eu conto pra vocês, tá? Então, aqui foi o que eu comprei na Ikezaki sobre cabelos. Ainda sobre cabelos, eu fui lá na Truss, que é essa marca aqui. Essa sacola é muito linda, toda prateada. E comprei um produto que eu uso sempre, que é esse Hair Protector, que é pra fazer escova, é protetor térmico e ele é como se fosse também um Levin. Na verdade, ele é um Levin, né? Levin com proteção UV, desembarassante, protetor térmico, macia e brilho. Ele é muito, muito gostoso. Mudou a embalagem agora. Antes ele era vermelhinho aqui. E ele é muito cheiroso. Eu amo esse produto, amo mesmo. Fica por bastante tempo no cabelo. Então, comprei esse aqui na Truss e ganhei um monte de amostras. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Olha aqui. Um monte de amostras de condicionador, de máscara de hidratação, um monte assim da Truss, que eu adoro, vou usar também bastante coisa. Esse aqui foi o que eu comprei de cabelo e a parte de cabelo já acabou. Agora, eu vou mostrar, que eu comprei na Ikezaki também. E, ui, desculpa aí o barulho. Ó, dei nessa sacola aqui. Comprei um monte de esmalte. Uns esmaltes lançamento, que eu tava louca pra testar. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Como sempre, já era pra ter tirado da sacola antes, mas eu me esqueço. Esse aqui não é lançamento, mas é só pra reposição. Eu comprei uma base da Impala e esse extra brilho, que pra mim é o melhor que tem. Ele dá um brilho bem bonito nas unhas e deixa o esmalte durar por mais tempo. Eu adoro esses dois aqui. Comprei esse esmalte aqui da Studio 35. Eu não tô achando a cor aqui, eu acho que caiu algum adesivo com o nome da cor, mas depois eu tento ver e falo pra vocês. É uma cor vinho, eu achei bem bonito. E comprei dois esmaltes lançamento da coleção da Brutavares, pra pausa pra feminices, né? Que são esses dois aqui, que é o Hermione e o Mermide. Os dois são lindos. Esse aqui é um roxo bem bonito. E esse aqui é o Hermione, aquele marrom, cinza, malva, que é super bonito. Inclusive, eu estou usando agora nas unhas e eu adoro. Então, comprei esses cinco esmaltes aqui. Aí eu passei lá no stand da Santa Clara, que, gente, tava muito caro. Nossa, eu tô acostumada a comprar umas coisas na Santa Clara. E eu achei que o preço esse ano tava, assim, absurdo. Coisas que a gente pagava R$4,00, esse ano tava R$7,00, R$8,00 e lá vai. Mas eu acabei comprando umas coisinhas que valeu a pena, sim. Comprei essa luva de proteção térmica, que é pra eu poder usar com aquele babyliss ali. Que eu comprei, tá? Então eu comprei essa luva. Comprei mais um, um pouco das esponjas que eu uso. Essa aqui tava um pouco mais cara esse ano, mas, mesmo assim, tava R$2,00, R$1,00 mais barato do que se eu comprasse aqui na minha cidade. Então eu comprei essas esponjinhas de látex. Comprei um apontadorzinho, que é aquele que vem um tamanho menor e outro maior. E uma caixinha de grampo, que eu tava precisando que os meus tinham acabado. Então na Santa Clara foi só isso, porque foi o que deu pra comprar mesmo. Aí eu fui nesse stand aqui, que é... Dessa marca não são meias. Que tem aqueles headband, turbanche, enfim. Eu sempre quis experimentar, mas eu nunca tinha visto loja assim pra eu poder comprar. Aí eu acabei comprando esse aqui, que é uma cor mais nude, com esses detalhes de florzinha preta, pra usar aqui assim. Eu achei muito bonito. E também comprei esse aqui, que é mais colorido, com preto, vinho, vermelho. Que também a gente coloca aqui. Fica super bonito. Eu vou tirar umas fotos ainda com eles. E eu gostei bastante. Então eu acabei comprando só esses dois, porque os outros eram muito coloridos. Então não faz muito o meu tipo. Gostei demais desse aqui. Aí agora sobre maquiagem. Passei lá no stand da RZ Makeup, que é uma marca que eu gosto bastante. E comprei três pigmentos, que esse ano também estavam mais caros do que do ano passado. Mas eu acabei comprando, porque foram cores que eu achei bem bonita. Então eu comprei esse verdinho aqui, que é a coisa mais linda. Essa é a cor 91. É uma asa de borboleta, né? Esse aqui também, que é um douradinho. Essa é a cor 80. E o último, que é um douradinho também mais clarinho. Essa é a cor... EL. É, EL. Tá? Comprei esses três pigmentinhos na RZ Makeup. Vou fazer maquiagem com eles e mostro pra vocês também. Tá? Aí, foi um stand que eu adorei saber que tinha por lá. Quando eu passei, eu não acreditei. Que é da Dye Makeup. Acho que a luz tá bem forte, né? Não dá pra ver. São de pincéis, né? Eles vendem pincéis e cílios postiço. E eu tava louca pra testar. Louca pra comprar. Acabei comprando cinco, que são próprios para esfumado. Comprei cinco de vários tamanhos. Ó, esse aqui é o maior. Deixa eu ver o número. É o 140. Aí um médio, que é o 143. Agora, esses aqui, menorzinho. É... 135. 125. E esse pincel lápis, que é 130. Então, comprei esses cinco pincéis da Dye Makeup. Eu adorei. As cerdas são bem macias. E, com certeza, vai melhorar bastante na parte de fazer esfumado. Porque o pincel, ele ajuda muito. E comprei dois pares desses cílios aqui, que eu achei bem bonito, bem natural. Que é o número 213. Eu também vou usar e mostro em fotos pra vocês, tá? Então, esse aqui foi o que eu comprei na Dye Makeup. E aí, um stand que foi uma surpresa. Que, quando eu vi, parecia pinto no lixo. Fui lá, fiquei horas na fila, porque tava lotado. Foi o stand da Criolan. Eu acabei comprando só um produto por lá. Porque é um pouco salgado, né? Pra quem conhece a marca, sabe que é um pouco cara. Aí, eu comprei esse diluidor aqui. Que é o Micro Foundation. É pra usar em airbrush, na verdade. Mas eu acabo usando ele como se fosse um blend. Que ele é mais... Ele dura mais. Ele é mais líquido, assim. Então, acaba durando mais. Esse aqui, eu lembro o valor. Foi R$240. É caro, sim. Mas vale a pena, porque é um produto maravilhoso. Então, esse aqui foi a única coisa que eu comprei lá na Criolan. E por último, a última coisinha que eu comprei. Foi mais uma máscara. Aquela da Mascari. Que é pra usar quando estiver atendendo o cliente e tal. Tava R$10. Geralmente, ela custa R$20. Então, eu comprei uma. Devia ter comprado mais. Agora, eu me arrependi. Mas acabei comprando uma só. Então, foram essas as comprinhas que eu fiz lá na Hair Brasil desse ano. Tô aguardando agora chegar a Beauty Fair. Que é no mês de agosto, né? Se eu não me engano. E todos esses produtinhos que eu comprei. Eu vou fotografar. Deixo detalhes deles com valores. Prometo. Lá no meu blog. Mostro tudo pra vocês. Tá bom, meus amores? Então, foi só isso que eu comprei. Eu não comprei tanta coisa esse ano. Porque a feira, além de estar cheia, como sempre. Não tinha muitas opções. Eu acho que foi muito menos expositores esse ano. E os valores estavam altos. Eu não sei pra quem é da parte de cabelo. Porque eu acabei não ficando olhando tanta coisa assim. Mas pra mim, a área de maquiagem não tem quase nada. E o que tinha tava muito caro. Então, isso que eu comprei foi o que eu achei que valeu a pena mesmo trazer pra casa. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí